Fala aí galera, beleza? Hoje domingão aqui começando mais um vídeo pra vocês E hoje a gente vai para a praia em Long Branch Mas pera aí, eu vou fazer melhor, eu vou ensinar vocês a chegar a Long Branch Então vamos voltar desde o começo, vamos lá Então galera, a gente está aqui dentro da Pena Station de Newark, tá vendo? Então a gente vai pegar o trem pra Long Branch Então é bem simples pra você que mora aqui ou de repente você que está aqui por Newark Tem medo de se perder, não vai na praia com medo de se perder de trem Não tem problema A gente está aqui bem em frente, ó Da plataforma 3 e 4, tá vendo? Por que eu estou em frente da plataforma 3 e 4? Tá vendo em azul ali, ó, a risca azul, Long Branch E tá vendo ali, ó, a penúltima informação ali, ó TR, que agora mudou, mas TRK É a track, é a plataforma, tá vendo? Então tem vários trens, ó, pra Nova York, Washington Long Branch, tá vendo? Plataforma 4, TRK 4 Que significa track E ali a primeira informação que aparece é o horário Então a gente tem um trem pra Long Branch 9,25 Só que agora assim, ó, no canto direito em cima Aqui, ó, cadê, ó Aqui, ó, ali no canto direito em cima, tá vendo? É 8,56 E só vai ter um trem pra Long Branch 9,25 Então é só você se dirigir a plataforma que está mostrando ali, ó, na track E esperar o trem lá, entendeu? Não tem erro, mas isso pode mudar Hoje tá na plataforma 4 Mas tem dia que ele pode mudar Então sempre você tem que observar qual é a plataforma que o trem vai encontrar Long Branch, hoje, tá na plataforma 4 Saindo 9,25 Então vamos subir lá na plataforma 4 Que não tem erro Vamos lá Galera, aí quando você subir na plataforma Você procura essas máquinas aqui, tá vendo? É a máquina de comprar os bilhetes Eu vou ensinar vocês a comprar os bilhetes aqui Deixa eu procurar uma que não tenha ninguém Aqui, ó Vocês procuram essas máquinas aqui, ó Eu vou ensinar você a comprar os bilhetes Vamos lá Então galera, é bem simples A máquina é touch screen A gente vai tocar aqui A gente vai escolher essa primeira opção, ó New Jersey Transit Clicou nela A gente vai procurar ver se aparece Long Branch Não apareceu Long Branch não tem aqui Não tem problema A gente vai clicar aqui, ó Outros destinos E a gente vai escolher a letra que representa Long Branch No caso é L Então a gente aperta a letra L Ele vai dar as opções se tem Long Branch Não apareceu A gente vai pra próxima página Próxima página Long Branch Tá vendo? Apareceu Então a gente clica em Long Branch A gente vai comprar uma passagem de ida Que é o One Way Adult Se você tiver criança, você compra de criança Mas aqui a gente vai comprar somente uma de adulto Uma passagem de ida Aqui tem as opções dinheiro Cartão de crédito Ou cartão de débito No caso eu vou pagar em dinheiro Custa 12 dólares Então a gente vai clicar Dinheiro Aqui do lado Tem um local de a gente pôr o dinheiro Então a gente vai pôr o dinheiro Sempre com a nota A rosto da nota virado pra cima Eu coloquei 15 dólares E a máquina vai devolver troco Aqui embaixo Vai cair o seu bilhete E a máquina vai devolver o troco Acabou de imprimir o bilhete E a máquina Devolver o troco Viu só galera? Então é bem simples comprar o bilhete Não tem erro Agora é só esperar o trem chegar Vamos esperar que vai demorar um pouquinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Então galera, a gente já está aqui dentro do trem, só que a tela do branch demora mais ou menos uma hora e vinte aproximadamente, é estação pra caramba, então não tem como contar todas as estações. É no final que a gente vai descer, então se você pegou em Norbe, é só descer no final que vai dar lá em Long Branch, não tem erro, é a última estação do trem, então pode dormir à vontade dentro do trem, porque é longe pra caramba. Estão dormindo aí galera? Não dorme não, estou quase dormindo aqui, mas a gente já está chegando, é a próxima estação de Long Branch, depois de uma hora e vinte. É a próxima estação, estamos chegando. Pronto galera, chegamos em Long Branch, última parada do trem, vamos descer. E aí galera, depois que você descer do trem, é só sair da plataforma, descer a plataforma, vou esperar esse cara parar de anunciar aqui. Então é só você descer da plataforma, você vai sair nessa parte aqui, é só pegar essa rua direto aqui, na frente da estação, não tem erro, você vai dar lá na praia. É uma reta só, você vai sair lá na praia, não tem erro, você vai sair em Long Branch. Ó, só você seguir o fluxo, se for o final de semana, só você seguir o fluxo, que você vai sair na praia, não tem erro. E ali na estação também, tem um outro trem que geralmente fica esperando esse trem de Long Branch quando ele chega, tem um outro trem que você pode ir pra outras praias mais longe, entendeu? Mas aí é uma opção sua, entendeu? Você pode descer aqui e pegar um outro trem, pras praias mais afastadas, entendeu? Mas se você quiser ir pra Long Branch, é só seguir reto. Mas a gente não vai pra praia ainda, a gente vai passar aqui ó, até uma dica. Aqui na esquina da estação ó, tem uma farmácia. Então você pode comprar um refrigerante, uma água, um gelo, se você tiver com um cooler, você pode comprar uma água, um gelo, alguma coisa. Vai ser o que eu vou fazer agora, comprar alguma coisa pra passar o dia na praia. Então vamos lá. Então galera ó, saindo da farmácia aqui, a estação tá ali, a farmácia tá aqui nas minhas costas. É só atravessando a rua e ir direto. Já a gente vai sair lá na praia. E hoje galera, tá um calor aqui mano, tá demais. Hoje tá previsto pra fazer 100 graus Fahrenheit. Ah, é de sensação térmica 110. Mano, dá mais ou menos quase 38 graus. Mais ou menos eu acho. Eu não sei a conversão direito pra graus Celsius. Mas enfim, tá previsto fazer 100 Fahrenheit. Com sensação térmica de 110 Fahrenheit. Meu, é quente demais. Então nada melhor como vir pra praia hoje né. Então, bora lá. E olha a vizinhança que legal galera. Aquelas casas tipicamente americanas né. Virar aqui pra vocês verem ó. Muito legal. Como eu sempre falo. Sem muros, sem grades. Muito legal. Mesmo. Essa aqui tem até uma gradezinha. Mas ó. A altura da grade. Praticamente. Bem baixinho. Bem baixinho. E é nova essa grade pelo jeito. Tá cheio de buraco aqui ainda. Olha a casa que linda. Toda uma casona. Enorme. Aquele padrão americano. De casa. Olha essas outras duas aqui na frente ó. Bem antigona. E lembrando né galera. Essas casas são todas, todas, todas de madeira. Como eu já cansei de falar pra vocês aí. Quem me segue no Instagram sabe o que eu tô falando. Sempre eu tô mostrando pra vocês isso lá. As construções. E aí que estamos galera. Chegamos na praia aí ó. Quem disse que a gente não vinha pra praia? E aí galera aqui ó. Só vocês escolherem. Aonde vocês querem ficar. A praia é enorme. Aí vocês escolhem qual o melhor local que vocês querem ficar ou não. Se vocês não tiver cadeira ó. Vários lugares tem ali ó. Aquela casinha aqui ó. Aluga cadeira. Aluga. É. Umbrella. É. Guarda sol. Enfim. Vocês escolhem. Eu não sei o valor porque eu nunca aluguei. Mas se vocês vierem vocês se informem lá ó. E veja quanto é. E um detalhe muito importante. Que a gente brasileiro não está acostumado com isso. A praia aqui tem que pagar. A maioria das praias aqui de New Jersey tem que pagar. E Long Branch também. Então todas as entradas da praia tem esse quiosquinho aqui. Tá vendo? E você tem que pagar. E você tem que pagar pra entrar. Então. Isso é quase todas as praias aqui de New Jersey. Funciona assim. As de Nova York não. São de graças. Você não precisa pagar. Mas aqui as de New Jersey você tem que pagar. Para entrar. Mas aí eu já digo. As praias de New Jersey são melhores que Nova York. São mais bem cuidadas. São mais limpas. Não sei se é por causa que paga né. E o pessoal acaba cuidando um pouco melhor. É né. Não sei. Talvez pode ser isso. Que aconteça. Como você paga a praia né. Você tem um pouco mais de conforto. Um pouco mais de limpeza. Não que não seja limpa as praias de Nova York. Mas aqui as de New Jersey. Eu já fui nos dois lados. São melhores. Entendeu. E aqui também galera. Do outro lado. Tem vários restaurantes. Vários. 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 E aí se você não quiser trazer nada. E quiser comer aqui. Você pode vir. E comer aqui nos restaurantes. As lanchonetes que tem aqui. É só você andar pela cidade aqui. Perto da praia. Que tem muita coisa. E é só escolher. Só que claro né galera. A gente está falando de praia. A gente está acostumado. O brasileiro está acostumado com praia. E sabe como funciona na praia. E aqui nos Estados Unidos. Não é diferente. Sempre as coisas na praia. São mais caras. E aqui também é assim. Não é porque é nos Estados Unidos. Que não é diferente. Aqui um lanche que você paga. Por exemplo. Sei lá. Lá em Newark. 7 dólares. Aqui ele vai custar 10, 12. O mesmo lanche. A regra se aplica do mesmo jeito. Que as regras do Brasil. Onde é praia. Tudo é mais caro. Pra comer. Pra comprar uma água. Tudo é mais caro. Não tem jeito. O pessoal aproveita mesmo. Pra ganhar um dinheiro a mais. E talvez se alguém esteja mal intencionado. Eu espero que não. Vindo aqui na praia. Ah Rodrigo. Mas tem como entrar sem pagar? Galera. É óbvio que tem como entrar sem pagar. Tem as gradinhas aí. É só você passar por baixo. Ou pular. E entrar na praia sem pagar. Entendeu? Mas galera. É sério. Todo mundo paga. Entendeu? Eu acho que 98% das pessoas que estão aqui. Pagam. Entendeu? Claro que deve ter um ou outro engraçadinho. Que não deve pagar. Mas todo mundo paga. Entendeu? E imagina você não pagar. Aí você quer dar uma desperta. Aí você pula uma grade. Ou passa por baixo. Aí a polícia vai atrás de você. Você vai passar a maior vergonha. Na frente de todo mundo. Porque não pagou pra entrar na praia. Então tipo. Sei lá. Tá ligado? Eu acho que não compensa a vergonha que você vai passar. Não pagando. Entendeu? E... E passar uma vergonha dessas. Sabe? Então galera. Se vier aqui. Não tenta ser esperto. Entendeu? Paga o negócio. Não custa tanto assim. Eu vou falar o preço pra vocês já já. Porque eu não cheguei no quiosque ainda. Onde eu vou entrar. Mas eu vou falar o preço pra vocês. Não se preocupem. E é bem baratinho. Entendeu? Não é nada. Nossa senhora. Quanto é. E outra. Quando você entra. Eles te dão também um cartãozinho. Vocês vão ver. Eles te dão tipo um cartãozinho. Pra provar que você pagou. Entendeu? Caso se a polícia passe. E de repente. Sei lá. A polícia achar. Que você não pagou. É só você apresentar. O comprovante que você pagou. Entendeu? Então. Tipo. Mas meu. Ninguém nem pensa nisso aqui. Eu acho que é. Como eu falei. A maioria paga. Já é costume deles pagarem. Entendeu? Todo mundo tá acostumado com isso já. E a galera paga. E com certeza ninguém reclama. Que tá pagando. Mudando de assunto galera. Nossa. A praia tá bem cheia hein. Jesus. Eu tô procurando um lugar mais vazio pra mim parar. Mas tá difícil. Já tô andando faz uns 10 minutos aqui na beira da água. No calçadão aqui ó. E tá bem cheio a praia. Caramba. Tem banheiro público também. Antes que eu me esqueça. Ali ó. Aquela casinha ali. Do lado esquerdo aqui ó. É banheiro público. Tem local pra você tomar banho. Chuveiro de água doce. Pra você tomar banho. Não se preocupe. Tem segurança. Tem salva vidas. Tem tudo que você precisa pra ter um bom final de semana na praia. Aí galera. Pé na areia. Olha só. Comprei o meu tiquezinho. Tá vendo? Vou falar o preço pra vocês ó. Esse tiquezinho que eu tava falando. Custa 7 dólares. Pra você poder andar, entrar na praia. 7 dólares. Apenas 7 dólares galera. É muito baratinho. É sério. É menos que um lanche do McDonald's. Bem baratinho. Então meu. Vale a pena você pagar os 7 dólares. Tá ligado? E vim curtir uma praia de boa. Agora é escolher o local na areia né. Que galera. A areia tá quente. Mano do céu. Tá osso. Agora vamos achar um lugar pra ficar. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, tá gelada, maluco. Galera, a água tá gelada. Mano do céu. Mas é normal, galera. É gelo sempre aqui. Não tem água quentinha igual no Brasil, não, mano. Eita que lá vem uma onda. Vamos cortar ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aproveitar agora que o sol tá um pouco mais fraco, galera. Resolvi dar uma volta aqui, dar uma caminhada na areia. Mostrar um pouco mais da praia pra vocês. E essa praia aqui tem uma areia que é a parte que é areia mesmo, só que é uma areia um pouco mais grossa. E tem uma parte que é pedra, sabe? Pedrinha bem pequenininha. Então é uma mescla, né? De areia bem fininha. Ou de areia um pouco mais grossa com pedra. Então tem umas certas partes, quando você caminha, que dói até o pé, entendeu? Não é aquela areia fininha. Que você caminha gostoso, não. Mas mesmo assim é bem limpinha, como vocês podem ver aí. Bem legal. E a praia tá lotada, né? Tá cheia, cheia, cheia. A única coisa que eu acho ruim é que essa água é muito gelada, mano. Eu não canso de falar isso. Essa água é muito gelada. Muito, muito mesmo. Sabe a água de cachoeira? Que é bem gelada, então? Só pra vocês terem uma ideia. É mais ou menos parecida com a água de cachoeira. É bem parecida. O frio daquela água de cachoeira, assim. Pra quem já foi em cachoeira, dá pra ter uma noção. E galera, tá vendo? Olha o salva-vida aqui. Tem outro salva-vida ali na frente. Você anda um pouco, tem um poço de salva-vida. Você anda mais um pouquinho. Tem um outro poço de salva-vida. É cheio de salva-vida pela praia toda, tomando conta das pessoas, entendeu? Isso é bem legal, né? Então você pode deixar um... Se despreocupar tanto assim, que sempre tem um salva-vida por perto, caso for necessário, né? E eles estão sempre apitando. Se alguém tá indo pro fundo, eles estão sempre apitando. Mandando você, a pessoa que estiver no fundo, voltar, né? Estão sempre de olho. Galera, uma outra informação que eu queria passar. É que se você vier com um cooler, sabe? Uma caixa térmica. Antes de você entrar aqui na praia, geralmente eles revistam, eles dão uma olhada o que tem dentro da caixa térmica, entendeu? Porque não pode entrar bebida alcoólica na praia. Então você não pode tomar cerveja, não pode tomar nenhum tipo de bebida alcoólica na praia. Então eles dão uma olhadinha o que tem dentro da caixa térmica, pra ver se tem bebida alcoólica. Claro, você vai ver pessoas tomando cerveja, isso é óbvio. Mas, nas regras da praia, não pode tomar bebida alcoólica. Mas aí, né, o pessoal dá um jeitinho. E aí tem gente que vai falar, jeitinho brasileiro. Não, é jeitinho de todo mundo. Que é você ver americano, ou você ver gente de outras raças tomando cerveja. Então, isso não é jeitinho brasileiro, entendeu? Isso é jeitinho do ser humano. O ser humano dá um jeitinho e acaba tomando uma cervejinha escondido na praia. Então não é jeitinho brasileiro, entendeu? Tanto é que a maioria das pessoas que tá aqui na praia são americanos. Entendeu, então? É jeitinho do ser humano, não é jeitinho brasileiro. E aí galera, agora a gente tá voltando aqui ó, de volta pra estação de trem. E agora é fazer o mesmo processo em volta, só pegar o trem aqui no final. E se você mora em Newark, desce em Newark. Ou se você mora em Manhattan, ou quiser ir pra Manhattan, esse trem, ele vai parar lá na 34 Penn Station, lá em Manhattan. E você também pode pegar ele pra Long Branch de Manhattan, se você mora em Manhattan, que é vindo aqui pra Long Branch pra praia. Você também pode pegar o trem lá na 34 Penn Station, descer aqui em Long Branch. Então vamos esperar o trem, partiu pra casa. Então é isso aí galera, vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado disso, domingo na praia aqui em Long Branch. E se gostou já sabe, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e eu volto depois no outro ponto da cidade. Valeu? Fui!